Então vamos lá, aqui nós vamos fazer o seguinte, se o id ele for, vou até criar aqui, pode ser antes de inserir o log, é, mas vou colocar aqui dentro que vai ser para ele mesmo, se o id ele for igual a vazio, não, como eu já tenho, aqui é até burrice eu fazer isso, eu já tenho essa verificação, então eu coloco aqui dentro, se o id é igual a vazio, a ação recebe inserção, se o id não é igual a vazio, a ação recebe edição, e óbvio que aqui agora passa a receber a variável da ação, mais fácil né, a descrição em todo caso é nome, pouco importa qual dos dois que sejam, a tabela sempre vai ser usuários nessa condição, e o id do registro vai ser o id, mas quando o id é vazio, eu vou colocar vazio não, porque eu fiz a inserção, então se o id for vazio, olha que legal, ele vai fazer o seguinte aqui ó, na hora que ele recuperar após ter executado, nós vamos pegar o último id, último id após a execução, e esse último id após a execução, ele vai receber uma, eu acho que eu já até tinha feito, eu não lembro onde foi, não sei se foi nesse de editar, mas eu já tinha feito com vocês aqui, um código para pegar esse último id, deixa eu olhar aqui no editar, editar dados, não foi nele não, não achei não, acho que eu não cheguei a mostrar ainda não, mas o comando é esse aqui ó, você dá um pdo, last insert id, dessa forma, né, depois de ter executado, tá, então após ter executado, você pega aqui ele e dá um last insert id, para que ele possa receber o último id que foi executado aí no banco de dados, tendo feito isso, essa variável último id passa a ter esse último id, então eu vou pegar ela e vou jogar aqui ó, pronto, vamos ver se vai dar certo, se ele vai conseguir inserir os logs aí, tanto como edição, quanto como inserção, vamos atualizar, eu vou colocar aqui ó, teste e salvar, vamos ver por parte, porque como eu vou mudar ele, ó, tá aí ó, inserção, né, aí ele tá falando que foi o 28, se você olhar lá na tabela de cargos, provavelmente ele tem o 28 mesmo, ó, ok, aí eu vou vir aqui e vou editar ele, ó, salvei, ele editou, né, de forma automática ali, né, só que aí deu zebra, ó, aí ele passou a receber zero, por quê? Porque o último id, ele só funciona na hora que eu faço inserção, na hora que ele caiu na edição ele perdeu o valor, aí eu faço o seguinte aqui, esse último id, esse último id, na verdade, vai ter que ser verificado, porque se for edição ele vai colocar aqui ó, o id, então eu faço o seguinte, se o último id foi igual a vazio, o último id recebe id, porque toda vez que eu tenho edição, eu tenho o id lá em cima, então aí vai dar certo, ou pelo menos eu espero que dê, vamos novamente aqui atualizar, deixa eu excluir, né, porque ele já vai fazer também um outro de exclusão, se bem que não precisava, porque eu ia editar ele, ó, vamos fazer edição, e beleza, vamos atualizar, e os logs só vão crescendo, tá vendo? Ainda assim, na edição, ele não pegou, por que ele não pegou isso? vamos ver aqui novamente, se o último id foi igual a vazio, ou o último id foi igual a zero, vamos ver aqui, se agora ele entende isso, eu vou editar novamente, vamos executar o log, e agora deu, tá vendo? Então, ele tá falando que foi uma edição no registro 29, com esse nome aqui, ele passa a ter esse nome que foi a modificação ali aplicada, e aí, e aí, E aí